Oi, 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 tudo bem? Olha só, tô passando aqui pra te dar o seguinte recado. A mentoria do Real Virtual foi tão legal, tão legal, que tá voltando. Depois de eu ter anunciado como seria a primeira edição, eu mudei tudo. Mudei tudo por quê? Porque eu vi uma necessidade muito mais importante que vem antes do atendimento online. Ter clientes, ter clientes. Então a mentoria começa com a parte de entender como que a gente vai sim ter um serviço inteligente pra atrair o cliente e a gente começar a trabalhar online. Essa é a primeira atividade e é a primeira aula da nossa mentoria online. São cinco dias onde a gente vê tudo o que é necessário pra vocês começarem a ter clientes. E sim, o que eu faço na minha prática, eu te conto tudo e te ensino, te pego pela mão mostrando, é assim que eu faço. Ou seja, tu vai sair da primeira semana da mentoria com tudo o que precisa pros teus próximos atendimentos. E depois, são alguns bons meses de mãos dadas pra que a gente possa fazer com que todos os teus atendimentos sejam de verdade, com qualidade e sem qualquer dúvida. Botar o teu lado em todos os passos. A cada duas semanas, a gente se encontra pra tirar todas as dúvidas, rever conteúdo e apresentar alternativas pra alguma coisa que possa não funcionar pro teu público. Ou seja, eu vou de verdade te ajudar no que tu precisa. A mentoria do real pro virtual é somente, somente, pra quem deseja ter um atendimento de tanta qualidade quanto ou superior ao atendimento presencial. Se tu acreditas que tu tens condições de fazer um atendimento de qualidade superior ao presencial, através ou online, vem comigo, porque essa mentoria vai começar no mês de agosto. E nós vamos juntas até dezembro com tudo o que a gente precisa pro teu sucesso no atendimento virtual. Do real ao virtual, a mentoria que vai fazer diferença, não só no teu atendimento, mas pra tu teres clientes de verdade. Segue aqui embaixo, vê as informações e garante a tua vaga.